E aí, boa noite pessoal! Cás, estamos de volta! O que é que temos cá hoje? Zé! Hã? 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 Unlucky Morpheus! Para vocês! Para vocês cá! Zé! Zé! Unlucky Morpheus! É verdade! É verdade! É verdade! E quem é que pediu? Quem é que pediu? Quem é que pediu? Quem? 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 Ora, foi o Tiago Lopes! Fugando! Sim senhora! Sim senhora! E depois foi aqui o Maximus Optimum! Hum? 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 Bem pedido! Rapaz! É si mesmo! Unlucky Morpheus! Com a música, não me deixaram! Exatamente! Ou seja, ao vivo! Ou seja, é o clipe oficial ao vivo! Pronto! E a música é do Album Rebirth, Revisit! Exatamente! Malta! E antes de mais nada, pessoal! Temos um sorteio! Antes de chegarmos aos 500 subscritores! É verdade! Uma t-shirt estas! É verdade! Cozinha estas! Vamos surteá-la! E quem quer participar? Já neste vídeo! A partir de agora! Tem que escrever no comentário! Eu quero! Mais! O que quiser ouvir! Ou seja o que for! Yep! Pronto! Yep! E também não se esqueçam! Inscrevam-se no canal! Juntem o sininho! Deixem likes! Pessoal! Olhem os likes! Olhem os likes! Nos fiz isto ou nos likes! A sério! É bom! A sério! Temos que expandir isto! É verdade! A mais pessoal de Portugal! Mal nos conhece! Portugueses! Mas temos que nos conhecer também! É o resto do mundo! É o resto do mundo! Como é óbvio! É verdade! Vamos embora nos likes! Gostem nos likes! Malta! E vamos para o vídeo! Icozón! 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 E oiesz! Amorquimófios! Com música unach soupé Ouvido! Clipe G renowned! Ao vivo! Ouvido! Icozón! Icozón! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah. Pessoal, 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 pessoal... Para mim, melhor Música no canal de On Locky Moffies. Para mim, sim. Ou seja, estamos a ver ao vivo... A música é espetacular mas... Epá... Este homem... Este homem... Ela é incrível... Fumeá... Sério... Incrível... Incrível... E claro o guitarrista do Giniá... 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 Super talentoso... O Giniá... O Giniá... E Agil... Ouve o Gini... A dominar como sempre... Fica tão lindo... É tão bom... É tão bom ouvir o violino com uma sonoridade tão bonita como eles têm... A sério... Com aquele metal... Até um bocado sinfónico também... Com aqueles... O corpo... Sim... O corpo por trás... Fica lindo... O violino é uma adição que fica espetacular... A sério... Epá... Este som... Este som... Olha... Era uma daquelas que eu gostava... Se os visse ao vivo... Era uma dessas que eu gostava de vir ao vivo... Claro... Esta era uma das que eu gostava de vir ao vivo... É... Vamos... Agora... A tutti... O Giniá... Cri... 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 A... A... Cri... 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 E... Mare... Cri... O que é o que é o que é? Arigatou, 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 quem recomendou esta música, a música é excelente, a música é linda mesmo, espetacular, final, 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 ele ali, fumeado, está cada vez mais a subir na nossa consideração, a sério, esta banda é incrível, e como sempre, a Fuki, acabar também, excelente, 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 ela tem uma voz, tem uma voz magnífica, ela tem uma voz, uma voz espetacular, é, é, e também o nosso baixista, o nosso Orioguchi, o nosso baixista, também ele ia curtir, ele também ele ia curtir, mas, é pá, dou destaque sempre nesta banda, é pá, são todos bons, mas para mim o destaque, o baterista também, o baterista ali, é verdade, é, os destaques são tantos, o nosso, o Fumiá, o próprio Sheeran, que é um guitarrista incrível, o grande vocalista, a própria Fuki, que é uma grande vocalista, tem uma voz linda, a Gil, o outro guitarrista mesmo, o Genia, é pá, e o baixista mesmo, eles são todos, 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 muito bons, é, pá, mas eu percebo, até, até a mim eu prefiro o baterista, por um lado, temos uma referência para ele, ele é incrível, ele, incrível, pessoal, mas pronto, não vos queremos maçar mais, e pronto, foi este vídeo, foi este vídeo, obrigado por terem assistido, e peça mais a Lock & Morpheus, mais, 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 e obrigado por tudo, e obrigado por se inscrever no nosso canal, não se esqueçam, que temos eu surteiro da t-shirt, não se esqueçam, é só escrever nos comentários, eu quero, eu quero, a partir deste vídeo e de todos os vídeos a partir de agora, quando chegamos aos 500, vamos surtear nas t-shirts, hein, só, até a próxima,